A medida provisória 1113, dentre as suas alterações, trouxe a possibilidade da perícia médica presencial ser substituída pela avaliação documental. Essa novidade vale apenas para o benefício de auxílio por incapacidade temporária, previdenciário ou acidentário, o antigo auxílio-doença. Nesse formato, o segurado que fizer o requerimento desse benefício será avaliado pela documentação juntada, seja no site do meu INSS ou via aplicativo. Porém, mesmo na avaliação documental, os documentos imprescindíveis para serem juntados no seu caso devem ser previamente avaliados, seja pelos requisitos de elaboração, com um laudo técnico, com um atestado médico que deve conter informações precisas sobre o seu diagnóstico, com o código de indicação da doença, com indicação do seu período de afastamento, com a data do atestado médico, informações que são necessárias para uma melhor avaliação. Nesse ponto, solicitamos que em dúvida procure o sindicato, procure a Secretaria de Saúde, para que você possa melhor instruir o seu pedido no momento em que for requerer o seu benefício. Comentamos também aqui uma informação que é recente, trazida pelo INSS, através da sua instrução normativa 128, no qual agora o servidor do INSS, ao fazer a análise do seu benefício, caso ele encontre alguma informação que é insuficiente ou algum dado que não seja claro para que ele possa conceder o seu benefício, ele poderia, no passado, ele deveria emitir uma carta de exigência para que você pudesse apresentar os seus documentos. Com as novas regras do INSS, o servidor terá apenas a possibilidade, ele poderá ou não emitir esta carta de exigência. E caso não haja essa emissão, o seu benefício poderá ser arquivado. E desse arquivamento do seu benefício, não é possível a interposição de recurso. Porém, foi concedido o direito de você fazer um novo requerimento e solicitar esse benefício pela segunda vez. Mas a alteração aqui importante é a questão da data de início do seu benefício, que não será mais considerada da primeira entrada, e sim da segunda entrada. E sabemos que a alteração da data de início do benefício, ela resulta na alteração do período em que você receberá as parcelas atrasadas do seu benefício. Então, se você deu a sua primeira entrada administrativa e ela foi indeferida porque o servidor do INSS entendeu que os documentos não são suficientes para análise daquele caso, o seu benefício será arquivado. Você poderá fazer uma segunda entrada, porém, nessa segunda entrada terá uma segunda data de início de benefício. E para pagamento das parcelas atrasadas, será considerado apenas a data da segunda entrada. Neste caso, é importante que você avalie previamente todos os documentos, procure as informações necessárias, e junte os documentos da forma mais completa possível para que o INSS tenha condições de conceder o seu benefício na primeira entrada. De um possível indeferimento após essa análise completa do INSS, é possível a interposição de recurso no prazo de 30 dias.